Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma notícia muito legal para dar para vocês hoje. Eu estava nos Correios entregando bastante livro para ser enviado para o Brasil todo. Quando eu caí assim no estalo de perguntar para a moça, viu, quanto custa para eu mandar um livro meu para os Estados Unidos ou para a Europa? Porque sempre muita gente me pede e eu nunca tenho a lembrança ou tenho o tempo de lá perguntar nos Correios como é que custa, como funciona. Aí ela fez uma simulação para mandar três livros, por exemplo, um combo, né? O Bruxaria, o Iraivos e o Infiltração, que é o que nós temos agora nesse momento na loja. Três livros. E para os Estados Unidos, eu não sabia CEP nenhum, a gente simulou Miami porque é onde tem bastante brasileiro, Miami, Boston, enfim. Então, três livros, me impressionei com o preço. Para mandar três livros para Miami, nos Estados Unidos, R$22,00 apenas o frete no modo econômico. Demora aí vinte e tantos dias. No modo registrado, que seria como a nossa carta registrada no Brasil, R$37,00 mais ou menos, aproximado. Então, é barato. Você que mora nos Estados Unidos, dá para comprar os meus livros sim. Mas aí não dá para ser pelo site, porque o pagamento tem que ser pelo Paypal. Mas aí o que vai acontecer? Você pode me chamar inbox. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, me chama nos comentários desse vídeo. Se é no Facebook, me chama no Messenger, enfim. No Instagram, no Direct. Me chama inbox, algum lugar aí, para eu poder mandar uma solicitação de pagamento para você ou para te explicar como é que você faz para pagar os livros que você queira. Se você quiser, também tem como mandar por Sedex. Aí é um pouco mais caro. É R$140 e poucos reais, um pouco mais caro o frete. Mas mesmo assim, não é absurdo. Nós cotamos para a Europa também. Cotei lá para a Áustria, por exemplo, uma cidade qualquer. Dava em torno de R$30 e poucos reais a econômica e talvez um pouco mais a registrada. Mas dá para comprar então. Então, quando vocês quiserem, me chamem no privado, me perguntem certinho quanto custa cada livro e tudo mais. Tem uma taxa da intermediação do Paypal, então vai sair um pouquinho mais caro do que o normal, mas é bem pouca coisa. E eu consulto nos correios para saber o valor do frete. Eu pego aí os dados do seu endereço, seria o CEP, que é diferente, o code, o zip code, não sei o nome do CEP, no seu país, e o endereço certinho, eu vou lá nos correios e a gente cota quanto vai custar e aí eu falo para vocês o valor, ok? Então, se você está morando em outro país e você quer comprar algum livro meu, de repente reúne vários amigos, faz uma única compra, a gente pode fazer isso agora de forma facilitada. Valeu, recado? Deus abençoe vocês!